Com as apostas desportivas da nossa aposta, quem sabe ganha. Simples, seguro, emocionante. Estamos em contagem de crescente para o derby entre o Sporting e o Benfica. O resultado pode dar o título de campeão nacional ao Futebol Clube do Porto. Henrique Granadeiro, ex-presidente da PT, denunciou um jantar em casa do ex-ministro da Economia, Manoel Pinho, onde também esteve José Sócrates. O Ministério Público está agora à procura de outros dados que provem almoços e jantares com Pinho, Ricardo Salgado e António Mechia. O aviso laranja de calor foi ignorado pela Proteção Civil, que manteve o alerta amarelo a 15 de junho em Leiria. O erro levou ao incêndio de Pedrógão Grande, onde morreram 66 pessoas. Cerca de 350 palestinianos ficaram ontem feridos durante protestos na faixa de Gaza. Muitos foram alvo de disparos por parte do exército israelita. Em direto dos estúdios do Correio da Mulher, este é o CM Jornal. Boa tarde. Um bebê de 18 meses ficou ferido com gravidade ao cair do segundo andar de um prédio em Lagos. A criança é de nacionalidade austríaca. José Carlos Eusébio, o que é que contam as testemunhas? E aí E aí Obrigado.